Agora eu vou passar uma reta pra patrãozinho Se dá queijada e derruba, foi Eu estou ligando e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luz e tudo a fixa diz aí, meu você viu Manda, foi, manda, foi Faca, boteira, soltou o couro, o vaqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi Pode ser me que se formou, no meu guardado é testado Manda, foi, manda, foi Faca, boteira, soltou o couro, o vaqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi Policê 25 é roubo, meu guardado é ligado Vamos juntos Aê, vida ligada É de verdade, meu cartãozinho A sua abção do desistido é minha confissão H1, 4, tudo em vida é profundo em carão H1, 4, tudo em vida é profundo em carão H1, 4, tudo em vida é selo Os amigos que é bom, no meu ciclo sempre pela Todo o princípio é queijada e derruba, foi Eu estou ligando e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luz e tudo a fixa diz aí, meu você vê Manda, foi, manda, foi A minha boteira solta o couro, o vaqueiro tá Manda, foi, manda, foi Policê 25 é roubo, meu cavalo é ligado Manda, foi, manda, foi A minha boteira solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi Policê 25 é roubo, meu cavalo é ligado Solta o couro, o vaqueiro tá preparado Sonorização AF som Desça daí menino Alô Du, desça daí viu Du Qual é a desse cara que tá lá no quarto andar Espendurado, querendo se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgraçada fugiu pra um carro inteiro Ela vivia lá no cabaré E os meus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e vinha pra me dar de bar Desça daí seu couro, desça daí Desça daí seu couro, desça daí Desça daí chifro, do que é que há Você levou, foi galha, não foi adas pra voar Desça daí seu couro, desça daí Desça daí RC Desça daí chifro, do que é que há Você levou, foi galha, não foi adas pra voar Qual é a desse cara que tá lá no quarto andar Espendurado, querendo se jogar Eu fiquei sabendo, foi galhada a sua amada E a desgraçada fugiu pro carreteiro Ela vivia lá no cabaré E os meus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e vinha pra me dar de bar Desça daí seu couro, desça daí Desça daí chifro, do que é que há Você levou, foi adas pra voar Desça daí seu couro, desça daí Desça daí seu couro, do que é que há Você levou, foi galha, não foi adas pra voar Desça daí WF Produções Já não tá podendo passar na porta de casa, menino A galera tá tão grande Rapaz, WF Produções não tá podendo passar na porta de casa Que a galera tá tão grande Sonorização AF só Valeu Lucas, meu parcerinho Alô Matheus, meu irmão AF Sonorização Um beijo atente como o sol Seu abraço quente é meu lenço HB20, tamo junto O tempo aqui não passa sem você E por isso que custar eu te espero E quando te encontrar Só quero E passa a vida inteira Eu quero ver a galera cantando isso Onde a vida me levar Querer sempre ter você Do meu lado Seja onde for Pode ser mais alto Tudo que cê pense Também sinto amor como E o resto só o tempo Nosso seu amigo é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Você virou carnaval Com você na Odessa não tem igual Se quer me der Cê vai me der Eu também tô como você Nosso amor pede bis Pronto morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz É por isso que eu digo a vocês Vamos ser felizes Alô Sueli Estourada, tamo junto Diz mesmo Beijo atente como o sol Seu abraço quente é meu lençol E o tempo já não passa sem você E custa o que custar eu te espero E quando te encontrar Só quero E faço a vida inteira pra te amar Diz E onde a vida me levar Querer sempre ter você Do meu lado seja onde for Tudo que cê sente amigo Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Diz aí Nosso seu amigo é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Gosta virou carnaval Com você na Odessa não tem igual Se quer me der Cê vai me der Eu também tô como você Nosso amor pede bis Branda morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Diz aí Diz aí Diz aí Nosso seu amigo é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Gosta virou carnaval Com você na Odessa não tem igual Se quer me der Cê vai me der Eu também tô como você Nosso amor pede bis Pronto amor e ser feliz O bom mesmo é amar Do velho Diz aí você Pulse Meu parceiro Barreta Estourado meu irmãozinho Oh tribo Pulse Meu empresário Rodrigo Oh tribo Meu parceiro Tamo junto Alô Piri Meu irmãozinho Tamo juntinho Segura velho Sonorização AF Som Isso é AF sonorização Vê Oh tribo G G Alô Lidinho Vê Ei baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar Um alado Afogar as mágoas E depois Ah ri depois Sei lá Uma suíde Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Quero vir Ah ri primeiro Me leve pra dançar Sabe pra namorar Sacode o seu corpo Sacode tudo Diz aí me ver Me leve pra dançar Sabe pra namorar Serei o seu amor Meu parceiro de dez Me leve pra dançar Sabe pra namorar Sacode Lidia Se aquele corpo Me leve pra dançar Sabe pra namorar Serei o seu amor Meu parceiro de dez Serei o seu amor O seu amor Falando de amor Vamos Primeiro Chico Tis Alô Lidia Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar Uma lá no mar Afogar as mágoas E depois Tis Sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite, essa noite vai ser nossa E eu quero ver a galera dizendo assim, a ver Me leve pra dançar, só me pra namorar Sacode esse corpo saliente Diz aí, diz aí Me leve pra dançar, só me pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, só me pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, só me pra namorar Serei o seu amor A galera do Chico Silva, o Zé Lua Oh, preposinho Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oi e eu nem fui Eu mudei de celular pro passado nome achar Na balada tirei ver o nome da pista Eu achei sem procurar Piscinei só de provar no coração e pendurei Quem tá que apaixonado vai dizer com a gente assim Quem pegou, pegou, pegou Quem fez Diz aí, diz aí Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Diz assim Quem pegou, 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 pegou Não pego mais Quem beijou, beijou, beijou Não peça mais Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria essa boca todo dia Chama pra você Chama pra você Chama pra você Chama pra você Oh, pregou Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oi e eu nem tô quem beijando Eu mudei de celular pro passado nome achar Na balada tirei meu nome da pista Eu achei sem procurar Fiz e ei só lhe provar no coração Velho Chico, aí, ó Diz Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Vem, velho Chico Um amor de balada Arrocha, Chiquinho, ó Arrocha, Chiquinho Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem fez Um amor de balada Virando o amor da minha vida Chiquinho tá se divertindo pra caramba Hoje, meu velho Aô, pregou Segura Segura Oh, pregou Sonorização AF só Representando aqui o mascote, hein E esse é pra se apaixonar Diz aí, vê assim, ó Será que se chegou E quem mandou você me olhar? Diz Quem mandou conhece meu gosto muito bem Cega não precisa, manda pra ninguém Quero ouvir E quem mandou você me olhar? Diz Quem mandou conhece meu gosto muito bem Cega não precisa, manda pra ninguém É só Chiquinho agora É só Chiquinho agora Será que se chegou voando? Mas eu tome asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que vou? Se eu te beijar Eu vou gostar Eu tô bem É meio caminho andado pra mar Diz Quem mandou conhece meu gosto muito bem Cega não precisa, manda pra ninguém Diz Diz E quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Cega não precisa, manda pra ninguém Me dá um beijo agora Valeu, Rodrigo! Valeu, galera! Chico meu! Toda comissão! Meu parceiro Piscuíno, tamo sutil! HD20, tamo junto! É de verdade! Pulse! Meu parceiro Cunga! Sonorização AF Sonorização AF É por isso que eu digo você que eu tenho orgulho De ser do interior E essa galera passa com a gente Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matudo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui em São Francisco, dói, derruba o meu Eu disse, todo mundo sabe que eu Me criei na fazenda, sou matudo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente do adeus do meu E se me der meu cavalo, chico ali é meu cavalo Presenta a grama de ouro, tem aqui no meu fichão Mulherada e não cresce com você Oi, meixoso, fica doido, eu disse aí! E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy Diz aí! O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá explorado E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá explorado Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matudo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui em São Francisco, nós derrubamos Eu disse, todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matudo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente do adeus do meu E se me der meu cavalo, chico ali é meu cavalo, chico ali Presenta a grama de ouro, tem aqui no meu Mulherada e não cresce com você E a galera de São Francisco, diz aí E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro Arrepita meu parcerinho O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy Diz aí, diz aí O vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou O vaqueiro tá estourado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro Simbora, o vaqueiro virou playboy Simbora, o vaqueiro virou playboy Simbora, o vaqueiro virou playboy Oh, peça gostosa Meu parceiro Rodrigo da Supresário Segura Sonorização AF Alô Matheus, meu parceirinho Diz aí Quero ver esse ânimo Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e tem muita beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta Eu quero ver a voz de vocês com a gente Diz aí Eu sou filho do mato Eu venho na roça O meu pai foi vaqueiro Minhas luz é grossa Eu não sou doutor Então pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Diz aí Elas coronam o meu peito E disse vaqueiro O meu pai foi doutor A de roga de dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Eu só quero é você E eu só quero é você Chama você Isso é estilo vaqueiro Foram de amor Obrigado, gente Chama Alô, Ferti Esse Eu só quero é você A gente não tem nada a ver Olha, você precisa E pra muita beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Quero ver Eu sou filho do papo Eu sou filho do papo Eu tenho uma roça O meu pai foi vaqueiro Minhas luz é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Elas coronam o meu peito E disse vaqueiro O meu pai foi doutor A de roga de dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Eu só quero é você E eu só quero é você Chama, tribo Viu? Aê, vida boa Obrigado, gente Seu A galera do camarote Tamo junto sempre Aê, tribo Segura Viu? Oh, vida ligada Isso é a fissionalização Torceira da Ilson Eu disse que dá pra ver de longe Que tem baguixada A poeira só O cicote estrala Mulher pra todo lado Timão do chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de pé O louco, tô chamando Pra correr o gato Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Na equivocada Comando o uí E a galera diz Coxa, deixa aí Diz aí E eu Olha a corrida Entrou da pista No seu carro Quando chega na paixa Derruba Aqui é maquixada Aqui Joga-te, joga-te E aí E eu Olha a corrida Entrou da pista No seu carro Alalação Quando chega na paixa Derruba Minha amiga fecha Tamo junto No bando do céu Trebozinho E eu Amizadeira Oh, trebo Eu disse Eu disse Dá pra ver de longe Que tem baguixada Poeira só O cicó de estrela Mulher pra todo lado De volta de chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de pé Louco, tô chamando pra correr O gado Diz aí Olha aqui A mulherada grita Da arquivo A galera do Chico Meu Diz aí Lidi Quero ir Rinho Corrida Entrou da pista No seu carro Quando chega na paixa Derruba Aqui é maquixada Aqui é meu Paga no chão Para nós Diz aí Rinho Olha a corrida Entrou da pista No seu carro Alalação Quando chega na paixa Derruba Derruba Quanto o boi do chão Tregosinho É bom demais Oh vida legal Verão Chico Meu esdourador Um Oh trigo Viu Arrependar meu parceirinho Simbora Viu Viu Rodrigo